A Silvana, o Kalen Flower pode ser usado também no transtorno mental. Kalen Flower. Nunca usei. Poder pode, né? Porque a gente pode, de repente, modular alguma coisa. Acredito que pode, mas nunca usei e nem pensei em usar. O Kalen Flower é um dos poucos que só tem gel, né? Acho que são só três que tem só gel, ou quatro no máximo, acho que são três. O Kalen Flower, a gente realmente usa ele tópico, né? Ele é gel, mas pra ação tópica. Então, feridas, machucado, né? Coisa mais pra esse lado aí, é o grande ação do Kalen Flower, né? Pé diabético, temos grandes resultados, feridas complexas, queimaduras, né? Oxi Flower com Kalen Flower em queimadura é muito interessante, né? Infecções de pele. Então, é pra esse lado que a gente tem usado o Kalen Flower, tá bom? O Kalen образzinho, tá? O Kalen Umas, tá? O Kalen Is, tá? O Kalen Umas tem uma ação local também, tá? Não só o Kalen Umas. Muitos desses gés, eles também têm ação local. É interessante isso. Mas o oposto do Kalen Flower, eu nunca prestei atenção, nunca notei. Tá bom? Tchau.